Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta aqui na nossa série de invasão do Castle Storm, pessoal. Mano, estamos numa situação bem delicada novamente, é muito difícil galera de... Eita, tava mexendo no chão aqui gente. É muito complicado de segurar as hordas, cara. Os bichos grandões, velho, eles vêm muito frenéticos, mano. Muito frenéticos, aí acaba dificultando a nossa defesa. Eu não sei que estratégia tomar, eu queria fazer esse muro aqui, mas eu não sei se vai adiantar muito. Sei lá galera, bora lá, vamos ver o que vai rolar daqui dois minutos. Porque não é muito tempo não, pra gente tá bolando uma defesa, mas é isso aí, vamos ver o que vai ser aqui galera. Trinta segundos galera, vamos torcer pra horda vir desse lado aqui. Vamos torcer né, tem um Corruption aqui, velho, mas não sei por onde ele tá. Deve estar por baixo em algum canto galera. Deixa eu fechar essa task. Eu já vi, né, os caras vão começar, os Bichons vão começar a vir dar volta, uma volta enorme. Pra colocar os blocos aqui atrás, mano. Não é isso que a gente quer agora, né. Bom, beleza, mano, tô aqui com a nossa equipe. Vamos ver pra que lado que vai vir, né. Vai vir desse lado aqui, ó. Beleza, menos mal, velho. Menos mal. Por favor. Ih, caraca, velho. A porta tá aberta. Eu esqueci disso. Ah, muito difícil de controlar esses bichos na hora que precisa, gente. Muito difícil. Que isso, muito difícil demais. Meu Deus. A porta tava aberta. Caraca, velho, que droga. Nossa, voou um lá embaixo, velho. Demaiou um lá embaixo. Eita, nós. Beleza. Ô, Marker, vocês estão dormindo aí. Nossa senhora, tomou na testa ali, velho. Vem, amiguinho, venha. Caraca, mano. Tô sendo invadido por todo lado. Beleza, essa foi pro saco. Foi ou tem algum perdido por aí? Não, essa deu bom. Bom entre aspas, né, galera. A gente tá numa situação feia. Vamos voltar aqui e construir rapidão esses itens, esses lugares que faltam ainda. Eita, tem que ter quebrado. Ah, por isso que não tá dando. Meu Deus. Dureza. Aí, beleza, hein. Aí, beleza. Bora lá, geral. Eita, tem gente aqui ainda com roupa. Galera, tem um Corruption, velho. Em algum lugar dentro dessa pedra, mano. Tá aqui, ó. Ele tá parando toda hora. Ele tá parando meus britchons. Ele tá bem dentro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um arqueiro aqui, pá. Toda hora ele para um, ó. Aliado. Olha lá ele ali, ó. Toda hora ele dá um soco em alguém ali. Na verdade, não. Na verdade, eu que vou quebrar essa outra escada aqui. Aí, ou ele sai. Ou... Ele para de bugar meus bichinhos, mano. Porque dali ele tá bugando. Zero segundos, mano. Vamos ver aqui como que vai ser essa horda. Olha, demora demais pra realar a vida. Olha isso. Beleza. É, como tá vindo uma de cada lado, provavelmente agora vai vir desse, mano. Que é o lugar que a gente tem mais dificuldade de defender. Devido... Ter menos sentinelas, né. Eu coloquei algumas aqui. Ahn... E vamos ver, né. Qual que vai ser a... Se vai dar diferença. Algum tipo de diferença. Deixa eu pôr já os... Os arqueiros aqui. Os gays. Guerreiros. Beleza. Deixa eu pôr dois guerreiros aqui. Ah, eles vieram por aqui. Ainda bem. Ufa. Vou pôr até esses outros aqui trabalhar, velho. Vamos economizar. Vamos economizar, galera. Ainda bem que eles vieram por ali. Ai, meu Deus. Tô tão feliz. Deixa o pau quebrando aí, galera. O pau vai quebrando aqui, mano. Ah, dessa vez veio só dois grandão. Impressão minha. Eita, sempre que tem uns caras espertinhos querendo vir pela porta aqui, ó. Espertinhos. Meta porrada neles. Deixa eu já voltar essas construções aqui pra deixá-las a todo vapor. Tá acabando aqui, hein, galera. Acho que tá acabando. Faltam poucos. Tá faltando um grandão e cinco pequenininhos. Cara, duro que eles ignoram. Rádio. Na moralzinha, mano, meus guerreiros ali, velho. Aí, já era. Cinco minutos e a gente limpou eles. Cinco minutinhos. Eita, tem mais? Aí, agora foi. Boa, boa. Continua esse animalzinho aqui, mano. Ô, bicho chato, hein. Ok. 27ª horda e a gente defendeu, cara. Tá muito bacana. Tô começando a ficar, cara, animado, né. É, esse animado não foi muito animado, não. Mas é... É o que é, né. É o que é. É que é foda, galera. É... Se os bichos atacarem desse lado aqui, vai ser complicado de defender, viu. Vai ser um tanto quanto difícil. Mas tem problema não. A gente já tem algumas sentinelas aqui. O que tá faltando pra gente é ouro, né. A gente pegar esse ouro aqui rapidamente. Pra tá podendo... Colocar mais... Mais sentinelas, né, pessoal. Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Galera, vamos tentar tirar esse carinha daqui, mano. Tô quebrando aqui um bloco. Pra ver se eu consigo tirar esse cara daqui, mano. Tá me irritando ele ali, velho. Tô ficando pistola já com ele ali dentro. Aí, ó. Será que eu não consigo bater nele, mano? Deixa eu trocar. Deixa eu devolver o guerreiro e pegar o arqueiro. Aí. Beleza. Aí. Aí. Boa. Muito bem. Muito bem. Muito bem, galera. Aí. Destruído. Destruído. Aí. Morreu. Morreu, viado. Morreu. Finalmente sumiu aquele negócio dali. Meu Deus. Caraca, velho. Isso aqui é um... Tenso. Vou deixar só um aqui, velho. Não precisa disso aqui, não. Vocês já vêm aqui pra cima? Vocês três, cara. Eu acho que... Vira... Vou suicidar vocês. Na moral. Infelizmente é o que vai ter que ser feito. Suicidar que eu digo é pôr eles aqui, velho. Pra... Aqui embaixo. Sei lá pra quê. Tá subindo. Quanto antes ele subir, melhor pra mim, cara. Quanto antes ele subir, melhor pra mim. Tem que pôr aqui os guerreiros. Os arquivos aqui em cima. Não, guerreiro. Você fica aqui. Você fica aqui porque o bagulho... O bicho tá saindo aí, mano. Vamos pôr aqui um na porta. E esses outros aqui a gente põe... Pra cá, beleza? Eles entraram todos? Ah, galera. Eu não sei que diabos que tá acontecendo, mas eles estão vazando por baixo ali. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Olha isso. Entrou todo mundo por lá, velho. Esse é doido. Entraram todo mundo por baixo, cara. Dá pra ver birosca nenhuma ali. Nossa, dura nossa sentinela, vai tudo pro saco ali, galera. É um desperdício de ouro que chega a chora. Aí, não dá, cara, pra... Não dá pra saber onde esses caras tão entrando ali, mano. Eu acho que os corruptions, eles conseguem passar. E a gente não, sabe? É a única explicação que eu tenho. Eita, quebraram a árvore. Agora fodeu. Meu Deus, que difícil. Porrada. Caraca, pessoal. Tá difícil, hein? Sai aí, velho. Cai aí, não. Tá louco? Olha isso, galera. O que esses caras fizeram ali? Gente. Que absurdo. Vai saindo aí, um por um. Aê, beleza. Eita, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Loucão, vai, loucão. Loucão, sai defendendo. Sai metendo polagem. Meu Deus, tá andando tudo aqui, velho. Deixa eu sair daqui, meu amor de Deus. Corre, sai daí, cara. Gente, estão destruindo tudo a parede ali. Que absurdo. Certo, a gente vai fazer uma barreira aqui, galera. Vamos ver se eu consigo fazer uma barreira. Aí. Eita, velho. Aí, eu acho que vai funcionar. O duro que agora, mano... Eu vou focar desse lado aqui. Vou focar desse lado aqui. Você quer apostar quanto que vão vir desse? É, olha, esse jogo aqui tá trollador. Ele é um jogo trollador, galera. Trola mesmo, sem dó. Eita, tá chegando mesmo, hein. Vem por aqui. Estão vindo por aqui, galera. Não tô entendendo por que aquele cara não tá saindo. Aí, parabéns, hein. Parabéns. 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 Eita, nós. Eita, nós. A treta. A treta, mano. A treta. Aguentem firme aí, homens. Aguentem firmes. Eita, velho. Ferrou aqui, galera. Nossa, ferrou aqui, hein, galera. Olha. Nossa senhora. Que isso, gente. Ixi, foi dois já. Foi dois já. Nossa. Caraca, velho. Não tem como. É muito, velho. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Muito difícil, cara. Ah, você é louco. Jogo de Fida, pega. Olha isso. Muito difícil, cara. Complicadíssimo. De você conseguir segurar. Os corruptions, eles são muito, muito fortes, velho. São muito fortes. Caraca, o maluco dando flechada aqui pra trás. Olha isso, cara. Ah, que louco, mano. O cara tá quebrando tudo na minha casa aqui, velho. Que isso. Socorre aí. Tem uma coisa que dá pra ser feita, velho. Colocar no Waze. As invasão no Waze, ele não muda a força dos corruptions. Só o tempo de ordem entre um e outra demora um pouco mais pra chegar. Então a gente ganha um pouco mais de tempo pra bolar uma estratégia, né. Que eu acho que seria o ideal, mano. Seria o ideal. Porque no normal, você é louco, velho. Olha isso. O cara... O cara destrói tudo, velho. Tem dó não. Bom, galera. Eu voltei aqui só pra fazer mais uma observação. A gente tá ficando bom aqui, mano. Tá ficando bem legal. Eu vou dar um pouco mais de atenção aqui à cataputa, beleza? Então eu vou ficar com um aqui só na cataputa pra tentar derrubar o máximo que eu conseguir de corruption, mano. Porque na mão tá dando não, velho. Então vai ter que ser na cataputa mesmo. Aqui, ó. Ele vem vindo por aqui, ó. Aqui. Aí. Já Maia, mano. Já Maia, sem dó. Só aí, mano. Maia sem dó. Manda outro. Manda outro. Manda outro, filho. Manda outro. Tá indo muito pouquinho, hein? Tem que pôr um pouquinho mais pra cá aqui. Vai, 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 vai. Dá tiro aí, mano. Dá tiro aí. Vai cataputa. Funciona. Caraca. Já deu uma pá de tiro. Não adiantou não. Ai, velho. Vai invadir nós. Que tenso, velho. É, não deu a cataputa. Não funciona muito bem, não, galera. Vem pra cá, ô, suscuzão. Olha aí, se eles querem, que querem por aqui mesmo, velho. Eles são os piroscoidos. Eita, cara. Nossa, olha aqui. Esses caras subir aqui em cima não vai ficar aparecendo aqui. Os walking dead, velho. O zumbi vai levantar tudo ali por baixo. Vai subir um montão de bicho ali. Eu vou chorar. Olha aqui. Você tem que sobreviver, amigo. Eita, tem um grandão querendo se dar um... Tem um grandão ali querendo subir. Nossa, toma nas costas aí. Toma nas costas aí. Aí. Beleza. Oi, gente. Por nada não, mano. Vou pra tretar aí. Chega aí. Ah, que isso, gente. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Sai daí. Vixi, mano. Ó. Corre. Os capinga correm. Meu Deus. Velho, vocês dois vão renovar a energia. E como que tá aqui? Vamos ver como que tá aqui, galera. Ah, tá tranquilo até, mano. Ó, gente. Eu tô aqui. Sabia? Aqui, ó. Aqui, ó, cuzão. Eita, tá nem aí pra nós, não, ó. O que é mais é ferrar com o nosso... Com a nossa porta. Nossa, e é o que ele vai fazer, hein, galera. Sai daí, mano. Eita, esse aqui bugou legal, hein. Vou pôr umas pedras pra ver se eles podem vir por aqui, velho. Porrada nele. Vai porrada nele. Porrada nele, amigos. Porrada nele. Aí, beleza. Agora a gente pode pôr... Pode guardar, né, os... Esquina. Na verdade, eu podia já... Tirar boa parte deles. Cara, três minutos e eles nem trabalharam. Legal, hein. Isso é uma merda. Bom, pessoal. Quarenta segundos. Temos pouco tempo aqui pra colocar alguns bloquinhos. Pra ver se a gente consegue impedir os corruptions de... De atacarem por essa área aqui, mano. Porque tão ficando perigoso, mano. Olha, tá subindo o morro. Conforme eles vai destruindo... Eita, onde você tá indo? Eita, mano. Perdi um bloco ali. Conforme eles vai destruindo, galera. É, não vai dar, não. É, não vai dar, não. É, não vai dar até, mano. Vai dar até aí. Beleza. Vai, manda a primeira bomba. Nossa, perca que a primeira bomba não vai nem acertar, cara. Eita, nóis, hein. Manda outra. Manda outra. Manda outra. Que essa não acertou muito, não. Vai fazer um buraco lá, galera. Não tá nem vendo. Ataca, filho. Boa. Ataca mais. Ataca mais. É, acho que agora deu, né? Acho que agora deu. Bom, já abri um buraco ali, mano. Bom, meu Deus. Esse bicho tá entrando ali frenético. Eita, já começou a botar a cabecinha aqui, ó. Já começaram a botar a cabecinha aqui, hein, galera. Nossa, preciso de dois lá em cima, urgente. Caraca, velho. Botaram a cabecinha ali, velho. Tira a cabeça daí, mano. Nossa, ele está ali já, velho. Que droga. Eita, tem uns aqui, ó. Eita, nóis, hein. Aí é bom demais. Estou sendo atacado por todos os lados, pessoal. O que a gente vai fazer, hein? Complicado aqui, mano. Tá complicado. Manda um lá, vai. Manda um porque tá difícil. Tem que alguém lá parar aqueles caras. Para de destruir as paradas aí, ó. Seus cuzão. Eita, o cara deu um tapa em mim ali. Eu vou cair. Caraca, que merda. Sai daí, cara. Sai daí. Sai você também. Sai você também. Sai você também. Caraca, mas dá para destruir ele. Isso, boa. Boa. Tem mais um aqui, mano. Ih, tem mais... Nossa, mano. O certo é eu pegar mais um aqui. E mandar para ajudar. Bom, galera. Eu espero esse vídeo não ficar muito longo. Mano, eu vou finalizar por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Muito obrigado por terem assistido. Se possível, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, avalia o vídeo e deixe um comentário. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.